Oi, olá, olá, gente, olha o contato, ela faz correio, tá? Adivinha onde eu estou? Eu estou no Shopping da Juta Ó, o Instagram da loja tá aqui As ciganinhas, gente, as ciganinhas maravilhosas A partir de R$10,00, olha a modelo aqui com aquela que tá fazendo o maior sucesso A modelo e a blusa Essa blusa tá R$15,00, gente, olha que linda e tem várias cores Olha só como que é Estou sempre mostrando a modelo, segura um pouquinho pra mim, por favor, o cartão Deixa eu mostrar essa manga incrível Olha, gente, que manga maravilhosa Olha como é essa ciganinha Deixa eu mostrar as costas Ela é comprida, podem ver, olha aqui, ó Vai até a metade do bumbum R$15,00 essa blusinha, gente, linda, maravilhosa Como é seu nome? Jaque A Jaque, que também é linda Maravilhosa, a blusinha gerente Gente, super gostosa no corpo, né? E olha o elástico dela, gente, olha o elástico, é grosso Quer dizer, o elástico não é tão grosso, mas aqui onde fica o elástico é grosso, então dá um charme na blusa Essa costura Essa costura Linda, maravilhosa, gente Agora, ó, ela... Você pode usar, assim, com o ombro mais aparecendo Ou pode subir um pouquinho, tá? Linda Agora eu vou mostrar os outros modelos também, né? Essa aqui tá quanto? Essa vai de R$11,00 R$11,00 A modelo vai trocar, vai mostrar outra blusa, tá? Olha essa aqui, que linda também, gente A faixa de preço das blusinhas aqui é a partir de R$10,00 A mais cara é essa que a modelo tava usando, que é R$15,00 E as de R$10,00 são demais, olha Como essa daqui, que tem mangacino Tem várias cores dela Olha, essa aqui de R$10,00 é muito legal também Essa não tem zíper, zíper não, elástico aqui embaixo A manga tem o babado E ela também é R$10,00 Sempre filmo aqui, gente, porque eu adoro essa loja São quatro lojas, uma grudadinha na outra É tudo com roupas do mesmo estilo, assim, legais Com blusinhas muito baratas e lindas Olha essa amarradinha Essa amarradinha aqui tá quanto? Ah, não, essa R$10,00 R$10,00, gente, ó Essa aqui é R$10,00 E ela ainda tem o detalhe da amarraçãozinha aqui, gente Que gracinha Quanto que é aquela estilo camisetinha Que tá lá no manequim, lá fora? Estilo camisetinha, que amarra aqui Manha comprida R$11,00 Olha, R$11,00 essa daqui, ó Que tem várias cores também, tá? Olha, tons de verde Tons de azul Olha que linda E essa aqui, tá quanto? Essa cor de laranja aqui? R$12,00 R$12,00, gente Essa aqui R$12,00, ela amarra aqui Ela é uma cor, assim, terra Olha que legal Só que o manequim tá balançando Não vou mexer mais Deixa eu mostrar aquela Olha, aquela ali também é R$10,00 Essa azul tá quanto? Essa do meio? Essa azul é R$12,00 R$12,00 Olha a amarradinha aqui, linda Ela vestiu uma de R$18,00, né? Foi Então tá Ainda tem promoção ali de R$5,00, aquela vermelhinha Olha essa de R$10,00 Pretinha Que graça que é Olha que graça E olha as cores Agora eu vou mostrar a modelo Com uma nova Que chegou agora Essa daqui, né? Essa daqui Que tá R$18,00, gente Mas é demais Olha como que é A estampa dela Deixa eu mostrar uma No corpo da modelo Pra vocês verem E tem várias cores Vamos ver essa de R$18,00 Maravilhosa aí Olha a blusinha R$18,00, gente Maravilhosa Ai, é linda mesmo Deixa eu chegar bem pertinho Olha, gente O bordado Love E tem outras cores Tem outras estampas Como eu mostrei Ela tá com uma calça de cirrê Incrível também Que vende aqui do lado, né? Tá R$25,00, né? Essa calça não é dessa loja Mas é aqui do ladinho, tá? R$25,00 Todas essas calças que estão aqui Que é da... Vai ter na Lisa Por R$11,00, né? De R$12,00 R$12,00 na Lisa Eu vou lá mostrar É essa, não é? É esse modelo aqui, ó A Lisa E tendo a estampa Vai ficar R$18,00, gente Tem outras estampas também E outras estampas Deixa eu mostrar ali Segura pelo ombro assim, por favor Pra me mostrar isso Olha como é linda Igual a que a modelo tá no corpo Só que com outra estampa Essa é igual, né? Não, é diferente Olha essa, gente Que diferente Também amarra E olha a correntinha R$18,00 também, né? Sim E na branquinha Vou mostrar na branquinha agora Olha a branquinha Que linda É uma morcego Não é morcego Ela é larguinha Estilo morcego Amarradinha aqui na frente Vai vestir até um R$48,00 Essa blusinha, viu, gente? A outra Essa aqui Cor de telha Olha que linda, gente Muito bonitinha Então tá Deixa eu só mostrar Algumas estampas aqui Das de 10, de 11 Estampa de verão Cores vibrantes O tecido é viscolaicra Faz correio Faz ônibus de excursão Abre que horas? 5 horas 5 horas Fecha Fecha uma Fecha uma É só dinheiro aqui, né? Só dinheiro Só dinheiro aqui, tá, gente? Beijos Até o próximo Tchau